Oba! Ela chegou a sexta-feira, meio de 15, estamos ao vivo direto de São José do Rio Preto e você aí de casa é muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez por você permanecer comigo a semana toda, eu sei que você assiste todos os dias, desde segunda, tá curtindo o SBT e você, e claro que não podia ficar de fora a sexta-feira, não é verdade? Hoje tem música boa, hoje tem bate-papo sobre relacionamento e também sobre cirurgia plástica. Você já fez cirurgia plástica? Você tem vontade de fazer? Tem alguma dúvida? Então hoje você tá no lugar certo, sabe por quê? Depois daqui da TV, você que tá ligadinho na TV, já vai lá, se conecta no Facebook também, porque a hora que acaba o programa aqui a uma e pouquinho, a gente continua com conteúdo extra na internet pra tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. Então faz o seguinte, ó, tá vendo o WhatsApp aqui embaixo, ó, que vai aparecer pra você? Você já vai, já cadastra aí no seu celular direitinho o WhatsApp do SBT e você, o WhatsApp da Mira, ó, que legal. Já pode mandar aí a sua mensagem, tá bom? A sua dúvida, o seu beijinho e a gente vai conversando por aqui, tá? Chega de falar, Mira Filizola, vamos cantar que o Zaque Mônico já está aqui comigo. Tudo bom, querido? Tudo bom, e você? Bem-vindo ao programa, viu? Muito obrigado. Estiloso, competente, já falaram tão bem desse cara aqui, ó, que hoje ele vai animar a nossa cesta como ninguém. Tudo certo contigo? Tudo certo, por ter a responsa, obrigado pela oportunidade. É, que bom, que bom. Mas tô sabendo que você tá aqui hoje, você tem um objetivo também, né? Uma novidade pra contar pra gente. Exatamente. É uma versão acústica de uma música minha que eu já lancei, que se chama Pra Toda Vida. Legal. E é uma versão acústica que eu vou fazer e terça-feira agora eu vou lançar um link vídeo dessa canção. Nessa versão acústica. Que legal. E pra isso aqui, hoje estou. Muito bem. Então vamos lá, vamos começar nossa cesta? Vamos lá. Fica à vontade, a casa é tua. Obrigado. Pra Toda Vida, gente. Olha lá, aproveite. Que bom que você chegou Tava precisando de amor Que bom que você veio Tava precisando de um jeito Não, eu não acreditei Vendo você Com vergonha de me olhar Não achei Que era você Que iria me amar Pra toda a vida Que bom contar com você É o que eu prefiro É o que eu prefiro Isso é perfeito Nada de ruim vai acontecer Eu faço a minha parte Você também é sua Não, eu não acreditei Quando eu percebi Já queria te ver Todo dia Todo dia Não achei Que era você Queria me amar Pra toda a vida Pra toda a vida Um dos nossos assuntos De hoje Uma baladinha Uma baladinha gostosa Romântica Pra nossa sexta-feira Acho que esse final de semana Vai ser romântico Vai ser romântico Promete Daqui a pouco você vai ver A gente vai falar sobre pessoas Que amam demais Mas antes, olha só O dia mundial Da atividade física É hoje Você sabia disso? É um dia melhor ainda Pra gente promover A prática aí De atividades físicas Fazer o que você curte Aí, né Todo mundo já sabe Que essa prática Apresenta inúmeras vantagens Então, vamos lá O que você gosta de fazer? Andar de bicicleta Fazer uma caminhada Correr, ir pra academia Musculação, dançar Não importa O que importa é Mexer o corpíteo Não é verdade? Pois é Tem um treino muito legal Que eu quero mostrar pra você Com uma super dica Dessa sexta-feira Veja só E pra você que gosta de esportes E também ama praia A gente tem uma dica perfeita Esse aqui é um treinamento funcional Feito na areia, né Ele trabalha o corpo inteiro Eu escolhi a areia Porque tem pouco impacto Além de fortalecer as articulações Fortalece muito a musculatura Pega bastante o cardio E é o que a mulherada Hoje em dia procura, né O Alexandre conta pra gente Como surgiu a ideia De treinar na areia E qual é a diferença desse treino Pro treino funcional convencional Eu sempre fui apaixonado por praia E um dia eu tava passando minhas férias Em Maceió Na praia Resolvi pensando, né Olhando pra areia Resolvi O que eu posso fazer em Rio Preto Uma coisa diferente Que não tenha lá Falei Montei um circuitinho pra mim Eu mesmo treinei Vi que era bom Eficiente E resolvi trazer pra Rio Preto Essa modalidade Meio diferente Tinha algumas amigas Que fazia E postava Aí eu tive interesse Aí o Pimenta me chamou Em box Me explicou como funcionava Nós montamos uma turma De amigas Aí eu consegui várias amigas E montamos uma turminha Bem bacana Eu acho que todo mundo Deveria fazer esse treino Nem que se for pelo estresse Mesmo do dia a dia Pra desestressar Bem bacana Academia A gente já fica preso Lá dentro Aqui fora a gente Tá no sol Tomando uma vitamina D Tá em grupo Com o pessoal Uma anima a outra Então é muito gostoso A intensidade Também dos treinos É mais pesado A areia É mais fofa Pesa mais nas pernas Eu acho que com isso Dá mais resultado ainda Como que a gente Fica muito longe da praia Infelizmente Como eu sou apaixonado Por praia Eu resolvi trazer a praia Perto de mim Trazendo areia E agora só faltou o mar Eu brinco com elas De vez em quando A gente vê a piscina Fala só faltou o mar Pra gente acabar o treino Dar aquele mergulho Pra se refrescar E terminar a semana bem Gente, isso deve cansar até E ele falou que Só falta uma prainha Pra gente dar um mergulho E olha Daí a gente foi atrás Da praia Né? Porque a gente tem que Defender o nosso interior E aqui não falta nada Dá uma olhada Vendo essa imagem Dá pra acreditar Que estamos no interior Do estado de São Paulo A mais de 500 quilômetros Do litoral Pra mim lembra bastante Não sinto falta nenhuma Da praia de verdade É igualzinho uma praia Dá se divertir Sossegado Seria uma ótima praia Aqui Imita Uma excelente opção Pra quem tá longe Da praia Já dá pra curtir Bem com a família Esse parque aquático Em Olímpia Recriou praias E até um simulador de surf Além não é só a piscina Com onda Nós temos todo um paisagismo Que traz aquela Aquela sensação De estar realmente Numa praia E o parque Com as suas mais de 50 atrações Também tem algumas características Que só é possível Fazer numa praia Ou no mar Como o surf E a própria montanha russa aquática Tem onda Tem coqueiro Né? A areia da praia Que é legal As pessoas pisarem na areia E os barzinhos Que são em formato Como se você estivesse Numa beira da praia Simulando toda essa sensação Eu já fui a outros parques aquáticos Mas nunca em um tão bonito Igual aqui Pra mim Bastante novidade Bastante coisa bonita Por aqui Dá pra curtir bastante Ah, eu acho que Aqui tem tudo de bom, né? Já tirei várias selfies Daqui já Que delícia, né? Então hoje Dia mundial da atividade física Aproveite Se você ainda não faz nenhuma Começa a partir de hoje Aí é um bom motivo, né? É um bom dia Pra você começar E se você já faz Parabéns pra você Tem que se mexer mesmo Eu quero mandar um beijinho aqui É... Mira, você hoje está muito linda Com este vestidinho Muito obrigada Manda um beijo Pra minha filha Gabi E pro meu marido Gabriel É a Regiane de Catanduva Regiane, um beijo Pra sua família toda Muito obrigada Pela companhia Viu? Gostou do meu vestidinho? Obrigada Também gostei Valeu, viu? Agora, gente Como eu falei no começo Aqui do programa, né? Falei com o Zaque Falei, Zaque Hoje vai ser um dia romântico aqui Você em casa é romântico É romântica Ama seu parceiro Seu namorado Seu maridão Pois é Mas você sofre por amor? Será que é normal? Tem muita gente que fala Que é normal sofrer por amor Vamos ver se é normal mesmo? Fabiana Marques Minha amiga Psicóloga e coach Tá aqui Tudo bom, Fabi? Tudo bom, querida Bem-vinda Muito obrigada É sempre dia bom vir aqui Muito obrigada Bom demais Bom demais Ah, que bom Baladinha assim Pra começar o programa E eu sou do tipo romântica Meu olho já enche de lágrimas Já fiquei assim olhando Ele dedilhar ali assim É, já fico pensando Já vai dando saudade Já vai, mozão Mozão, né? Dá saudade do mozão É aquela coisa assim, né? Bom, então a gente é romântica, gente Agora Tem que sofrer por amor, Fabi? Como é que a pessoa lá de casa Sabe que tá num relacionamento Que não tá muito legal, hein? Ó, a primeira coisa que a gente precisa quebrar É a crença de que amar é sofrer Amar não é... Essa frase tá errada? Totalmente Viu, gente? Amar não é sofrer Nós sofremos com os fantasmas Que nós criamos, né? E muitas vezes Por estarmos num relacionamento errado Nem toda pessoa Que a gente quer Perdidamente É a pessoa certa pra gente Certo E a demora pra enxergar Isso é que prolonga O sofrimento, né? Você vai arrastando corrente Aí com medo de sair Dessa zona de conforto Fala, ah não Mas todo relacionamento É assim mesmo É melhor com ele que eu já conheço É melhor com ela que eu já conheço E aí você fica ali sofrendo Acreditando que amar é sofrer Enquanto você podia estar sendo feliz Tá vendo? Se entregando a paixão mesmo Tem gente que tá com relacionamento E é feliz sim Porque eu conheço Sem sofrimento Exatamente Não quer dizer, gente Que é uma visão romântica De que assim Nada nunca vai ser difícil Não vai ter uma discussão Não é nada disso Mas o amor quando ele é realmente Algo feito com leveza Entre duas pessoas que são maduras Que não estão pra sugar Ou pra se entregar completamente A música do Zaque foi perfeita, né? Você faz sua parte, né? Eu faço minha parte Você também faz a sua Amei isso Sim, sim Porque é justamente isso Então quando isso tá claro É uma delícia Vem o problema Vem a discussão Enfrenta Vem o dia mais bicudo Vem a TPM, né? E passa por isso junto Sem que seja o fim Exatamente Mas, Fabi Existe algum tipo de pergunta Questionário Ou alguma receitinha de bolo Que a gente possa fazer Pra identificar Se esse relacionamento Já tá um pouco comprometido Vamos lá É hora de pular fora Vou pôr o óculos, tá? Põe o óculos Pra não falar nada errado aqui A gente permite Tá combinando Tá, show, linda Você viu, né? Então eu tô combinando com o sofá O óculos com a roupa Tá uma coisa demais hoje Você tá conseguindo enxergar a Fabi aí, né? Então tá Tá demais hoje Ó, são dez perguntinhas Eu vou fazendo Se for acabando o tempo Aí você fala Fabi, no próximo quadro Tá, tá bom Te falo Ó, a primeira é Sente-se triste durante a maior parte do tempo Gente, pega uma canetinha aí Acabaram de falar que já estouraram Estouramos o bloco Deixa eu avisar Mas então vamos fazer duas perguntinhas nessa Então a primeira Sente-se triste durante a maior parte do tempo E a segunda Sente medo do seu parceiro Gente, tanto homem como mulher, tá? Se você se sente triste Na maior parte do tempo Ou se sente medo do parceiro Medo do parceiro ou parceira Então já vai pensando aí Vai pensando direitinho Porque pode ser que Essas duas perguntas já Pode ser que o relacionamento já esteja precisando de uma intervenção Já vai anotando aí Sim ou não, tá? No próximo bloco a gente continua o questionário E vamos falar também sobre cirurgias plásticas E tem mais música pra você Vamos pro intervalo Opa, intervalo foi rapidinho Eu já tô de volta E agora a gente vai conferir os prêmios do Saúde e Cap Pra essa semana A gente que mora aqui em São José do Rio Preto E toda a região tem que aproveitar Dá uma olhada, ó Primeiro prêmio tem 10 mil O segundo prêmio 15 mil E o terceiro prêmio 20 mil reais E no quarto prêmio tem 450 mil pra você aproveitar E tem mais os giros da sorte Que foram feitos pra você concorrer A 10 prêmios de 5 mil pra cada ganhador É só você comprar o certificado de contribuição No valor de 20 reais E acompanhar o sorteio Que acontece ao vivo aqui no SBT Interior Domingo, dia 8, às 10 horas da manhã Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos Então, aproveita, tá bom? E ó, quero te mostrar esse brincão que eu tô hoje Esse anelzão que eu tô hoje Tudo zão, zão, zão Não é lindo? Ó, é da Fernanda Mazieiro Semijóias Super parceira aqui do SBT e Você São peças com garantia Elas entregam em todo o Brasil, tá? E o mais legal, ó Você tá precisando aí De um trabalho extra Quer ganhar um dinheiro Eles estão selecionando revendedoras Na região de Arassatuba E também aqui em São José do Rio Preto Com ótimas recomendações também, tá bom? Então, comissões, desculpa Então, aproveita Vai lá, entra no Insta deles Fica por dentro das peças E também entra em contato Combinado? Agora eu quero te dar uma notícia Que passou aqui no jornal do SBT, inclusive, né? Dá só uma olhada A respeito De silicone, gente Mulher morre Após aplicar silicone Automotivo Nas nádegas Com a ajuda da filha É isso aí, gente Olha só A Polícia Civil de Presidente Wenceslau Na região de Prudente Abriu inquérito Para investigar a morte Da cabeleireira Antônia Adriana Duarte Ferreira De 41 anos Após ela aplicar silicone Automotivo Escutou o que eu falei, né? No bumbum A nora da vítima Contou aos policiais Que a mulher aplicou No corpo Esse silicone O procedimento clandestino Teria sido realizado Com a ajuda da filha da vítima, né? De acordo com o registro policial O silicone se espalhou Pelo corpo Provocou uma parada Cardiorrespiratória Que levou à morte A filha da mulher Também foi ouvida E confirmou Que fez o procedimento Na mãe A pedido dela, né? Adriana teria visto Um vídeo na internet Ó, tô arrepiada Explicando Como fazer essa aplicação Ela orientou a filha Para fazer nela, né? A polícia depois Encontrou os frascos De silicone E as seringas Na casa da família Dureza, né, gente? Silicone Automotivo No bumbum Sabe qual que é O silicone automotivo, né? Bom, enfim É aquele para usar No carro, gente No carro, no carro Vou conversar com o doutor Danilo Chamas Ele é cirurgião plástico Tudo bom, doutor? Tudo bem, Nilo Bem-vindo ao SBT e você Obrigado Importante a gente Falar desse tema, né? Infelizmente Casos assim Não posso dizer que são comuns Mas acontecem muito Dessas aplicações? Olha Volta e meia Acaba acontecendo É um caso Que a gente tem que levar Na mídia realmente Por conta dos riscos Que podem acontecer Não podemos Nunca fazer isso É um procedimento Proscrito Sem contar os riscos Mesmo que a paciente Provavelmente Ela deve ter Morrido por conta Desse silicone Que ela circulou Pelo corpo Acabou parando Provavelmente O emboliê pulmonar Que depois a gente Vai falar um pouquinho mais Mas sem contar os riscos Se ela não tivesse Ido a óbito Por esse motivo Poderia ter risco De infecção De até danos Em outros órgãos E também Danos a longo prazo, né? Infelizmente A curto prazo Ela acabou Tendo essa fatalidade Olha Eu vou ali buscar O silicone Que o doutor Trouxe pra gente Pra mostrar pra você A completa diferença De um pro outro Que absurdo, né, Fabi? Não Ai, Mida Você tem silicone, Fabi? Não Não tenho Olha só Vem cá comigo Vou voltar aqui Doutor O doutor Trouxe essa prótese aqui Só pra gente ter uma Noção Que esse daqui É o silicone Que a gente Coloca É o silicone Como que a gente Descreve? É o silicone Isso, Mira É o seguinte A diferença A grande diferença Aquele silicone Ele tem várias coisas Que são proscritas É o silicone líquido Industrial, automotivo Ele não é estéreo Então, quer dizer Ele é realmente Como o nome diz É pro carro Esse daqui É um silicone A gente abriu essa prótese Pra mostrar pro telespectador É um silicone coeso Ele é viscoso Você coloca o dedo Ele não escorre Então, se a paciente No caso Esse é uma prótese de mama Mas no caso Se a paciente tiver um trauma Qualquer outro problema Esse silicone Não vai escorrer pelo corpo Certo Como pode acontecer De migrar aquele silicone Automotivo Que ela coloca em várias Partes do corpo Então, essa prótese É completamente diferente Muito mais avançada É claro que hoje em dia Já tem próteses também Eles estão avançando Cada vez mais Mais estudos Mas esse a gente pode ver Que você apertou o silicone E ele não escorre É um silicone coeso Se até você quiser virar a prótese Assim Olha lá Então, imagina se tivesse dentro do corpo Doutor E tivesse acontecido uma fenda dessa Que já é raro Ela iria ficar ali no local Pensa Não escorre Ela fica ali paradinha Então, quer dizer Não vai trazer Não vai trazer nenhum dano Para a paciente Ao contrário daquele outro Esse daqui, por exemplo Se ela romper Ela dificilmente Ela vai chegar Numa... A paciente vai ter alguns Provavelmente sintomas Isso não vai cair na corrente sanguínea Como provavelmente aconteceu Com o silicone automotivo Da paciente em questão É... Infelizmente, doutora A gente viu ali, né Que parece que ela viu um vídeo Na internet Ensinando, né Como que coloca e tal Não só o silicone automotivo Mas qualquer outro silicone Que não seja esse daqui, gente Pelo amor de Deus Para com isso Eu sei que na rede social Tem um monte de mulher peituda Bunduda, gostosona Que colocou silicone E acaba isso virando referência Para muitas mulheres Puxa, eu não tenho Eu não coloquei silicone Eu não tenho seios grandes Eu não tenho dinheiro Para colocar Eu não consigo ir Num cirurgião Para colocar E eu vou aplicar Gente, a realidade é essa Tem muita gente, né Tem gente danoizada Mas é verdade É... As pessoas Olham na internet Querem ser iguais Não tem as condições E acabam fazendo assim E acaba uma tragédia Como essa daqui, né, doutor? Um detalhe também Pelo amor de Deus Para com isso Não coloca Isso não é referência Um detalhe importante também A gente está batendo em cima Da tecla do silicone Mas não existe só o silicone Sim Existe óleo industrial Existem outras substâncias Também proscritas Para fazer isso Ainda mais Método caseiro, né Não pode ser feito De maneira nenhuma Você já imaginou, gente? Então, por favor, tá? Fica aqui O alerta do doutor Fica aqui O meu pedido Não aplique nada No seu corpo Que não seja O correto Não vá por vídeos Na internet Gente, pelo amor de Deus Vídeos de internet Não confie na internet Não confie Não é tudo que está lá Que é verdadeiro, não Doutor, daqui a pouco eu volto Para a gente falar um pouquinho mais Sobre silicone Para falar um pouco também Das cirurgias plásticas em geral Então, ó Você em casa Que tem alguma dúvida Tem vontade de fazer Uma cirurgia plástica Manda já a sua pergunta Para a gente Que a gente vai ficar hoje Com conteúdo extra na internet E a gente vai falar Sobre a sua dúvida aí, tá? A gente vai revelar Aqui no programa Hoje o doutor Vai esclarecer para a gente, né? Por favor Então, daqui a pouco Eu volto para falar Um pouquinho mais com você, tá? Porque eu vou falar ali De mulheres que amam demais Depois eu vou te fazer Essa pergunta também Se tem mulheres que vão Até o consultório Para colocar silicone Só para agradar o parceiro E vamos responder Que deve ter Tem isso, né, Fabi? Sem dúvida Tem gente que se apega Nessas coisas Para segurar relacionamento? Tem, que acha assim Ah, se eu tiver um seio maior Ele vai gostar mais de mim Ele vai parar de me trair, né? Entendendo que a infidelidade Tem a ver com isso E não é A infidelidade é um traço De personalidade do parceiro Se não te agrada Fala tchau, né? Eu tenho amigas Lindas Com silicone Que já foram traídas Claro Porque trair As mulheres E aí, falando especificamente Das mulheres Elas sempre acham Que o motivo da traição Por parte do homem É delas Ele me trai Porque eu não sou boa o suficiente Ele me trai Porque meu corpo Não está maravilhoso E na verdade não Ele trai Porque ele é infiel É a personalidade dele Então ou ele se trata Ou você deixa de ficar com o homem Que tem essa tendência Entendi Olha lá, viu gente? Ou então ela fala Homem é assim mesmo Homens traem, né? Não é assim E eu sou mulher Eu espero, né? Homens aqui presentes Pelo amor Pelo amor Isso já foi E esse negócio de que As pessoas amam demais Fabi A gente está falando agora De homem e mulher As mulheres ainda amam mais Elas têm esse perfil Mais romântica E elas acabam sofrendo Mais que os homens Ou isso também é um perfil masculino Uma característica De pessoa para pessoa Homens Homens, mira Também sofrem por amor Existem os homens Que amam demais É mais frequente Nas mulheres Por quê? Por uma questão cultural A mulher, quando ela vai chegando Numa certa idade Se ela nunca teve um namorado Se ela não tem um parceiro Ela tem um problema Tá É tadinha da minha netinha Tadinha da minha sobrinha Tadinha da minha filha Né? Deve ter um problema Tadinha Porque ela não arruma um namorado Ela não arruma um marido Ela não casa E a hora que ela encontra alguém O desespero Para que essa pessoa Seja o homem da vida dela Encontrei o príncipe encantado Posso sossegar Não vou decepcionar Nem a mim Nem a minha família É muito grande E aí joga toda a expectativa no outro Coitado Ama demais E acaba sofrendo Nossa Os homens não O homem fica um tempão Sem arrumar uma namorada Só tendo casinhos Essas coisas Esse daí sabe viver Queria ter a idade dele É um bom vivão Exato Aí é motivo de orgulho E a mulher não É encalhada A coisa ficou feia E aí fica diferente A forma de agir com o relacionamento Exatamente Então quer dizer Não pode sofrer Independente se é homem Se é mulher Não pode sofrer Tem que ver o motivo desse sofrimento Exatamente E aí vamos falar das duas perguntas Que você falou aquela hora Vamos pôr mais duas aí A primeira é Se você se sente triste Pra saber se você tá num relacionamento Que não é legal Se sente triste na maior parte do tempo E a segunda Se tem medo do seu parceiro ou parceira Tem mais A terceira é se você se sente desanimado Ou desanimada E oprimido ou oprimida Também na maior parte do tempo Sim ou não E a quarta é se você sente-se furioso ou furiosa Durante a maior parte do tempo E gente Esse furioso ou furiosa É uma coisa assim Raiva mesmo Isso o tempo todo Ou em relação só com o parceiro Na verdade Quando a gente tá infeliz no relacionamento A fúria e a raiva Ela extravasa Você não cozinha direito Você não trabalha direito Reflete Os homens ficam estúpidos As mulheres também Então acaba virando Algo que reflete na vida Muito bem E olha Tem mais beijinhos aqui Parabéns pelo programa Mira É o Tico de Arasatuba Tico Beijo pra você Manda alô para Glicério Locutor e empresário Edilson Não perca o seu programa Parabéns Um beijo pra vocês dois Muito obrigada Beijo pra Maria Janiele E pro pai Paulo Janildo Mira Beijinho Pra vocês dois também Mira Seu programa é sensacional Não perco nenhum dia Amanda Souza de Guararapes Obrigada Amanda Valeu Cheio de coraçãozinho aqui Olá Eu me chamo Luna E amo seu programa Queria que você me mandasse um beijo Um beijo então Luna Pra você Especial E aqui tem perguntinha Muitas vezes Eu acho que o meu parceiro Não me valoriza Como posso fazer Para ele me dar mais atenção Ou será que ele não me ama É a Rosicléia de Teodoro dos Santos Rosicléia Teodoro dos Santos Nós vamos responder agora Obrigada pela participação Rosicléia Vamos Vamos Pode sim Se você percebe Que não é valorizada Pelo teu parceiro Primeiro Descubre E observe Que tipo de relacionamento Você tem Você se doa a maior parte do tempo E não obtém reconhecimento Porque você pode estar num tipo de relacionamento Que a gente chama Interpreta o amor E as vezes a gente espera uma coisa também Né Fabi E a pessoa entrega outra Exatamente Você espera um tipo de valorização E a pessoa entrega outro tipo Então vamos fazer o seguinte Depois a gente vai ficar mais tempo na internet A gente refaz todas as perguntas Depois na internet Você faz tudo bonitinho aí E manda pra gente Pra gente dar um jeito aí No mozão Beleza? E você também cabeção Zaque Você é um cara romântico? Você é casado? Você ainda tem namorada? Casado Sou casado Sou romântico Eu acho que sim Como chama sua mulher? Jéssica Jéssica Tem nosso WhatsApp aí, Jéssica? Manda aí pra gente Se o Zaque é romântico Manda um beijo pro Zaque Sou romântico Essa canção Manda um beijo pra Jéssica Beijo, amor Essa canção que eu compus Que é a minha música de trabalho Eu fiz pra ela, inclusive Lindo Se chama Pra Toda Vida Muito bem, Pra Toda Vida Fiz pra ela e inspirado nela No meu disco tem duas músicas Que eu fiz pra minha esposa E com inspiração nela também E você sofre por amor? Assim, amor, é aquele sofrimento gostosinho Não, não soube porque Que nem a doutora tava falando, né? Tipo, o amor é aquela coisa natural, gostosa Quando é recíproco É natural, não tem sofrimento Você já sabe o jeito que a pessoa é Então você releva algumas coisas Que é do ser humano mesmo, né? Porque o relacionamento é o convívio mesmo, né? Então, tipo assim É a mesma coisa que eu sou músico Tenho um relacionamento com a banda, assim Com os caras Tem que saber, tem que ter paciência Tem que abrir mão de algumas coisas E é assim na vida inteira Não só no relacionamento A dois, né? Então se você se colocar no lugar do parceiro Na maioria das vezes Ou todas as vezes Melhor ainda, né? Eu acho que as coisas ficam menos complicadas Você passa menos estresse É, verdade Mas eu não sofro por amor Graças a Deus eu sou feliz E posso dormir tranquilo também Não tem... Que lindo Massa Bom assim, né? Bom demais Bom, bom Então, por favor Você separou uma música pra gente encerrar esse bloco? Vamos agora Por favor, vamos lá Obrigado por me mostrar com algumas risadas Dessa vez As alegrias que eu nunca devo sorrir Só desejo em sua vida Muita paz e muito amor E que um dia você consiga evoluir Para o bem Que bom, né? Não sei Onde você quer chegar Traindo sua flor Só jogando espinhos E querendo um favor Se ficar sozinho Um monte de opinião Tente outros caminhos Arrume seu coração Obrigado por me mostrar com algumas verdades dessa vez Opa, já tô de volta Meio dia e cinquenta E agora você vai conferir comigo os prêmios do SPCAP Você mora em Arassatuba, Presidente Prudente E toda essa região Então confira Primeiro prêmio 10 mil O segundo prêmio 15 mil O terceiro prêmio 20 mil E no quarto prêmio tem 450 mil Tem também os giros da sorte Pra você concorrer a 10 prêmios de 5 mil Pra cada ganhador É só você comprar o certificado de contribuição No valor de 20 reais E depois acompanhar o sorteio Que acontece ao vivo Aqui no SBT Interior No domingo Às 9 horas da manhã Lembrando que é uma realização Da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa De Presidente Prudente Então aproveita, tá bom? A gente tá falando aqui Hoje A respeito das cirurgias plásticas Né, gente? Então olha Muita gente Tem aí dúvida Quer mexer no rosto Quer mexer na barriguinha Né, quer fazer algumas aplicações Ou até colocar mesmo o silicone Mas tem dúvidas Por isso que a gente vai continuar hoje na internet Porque o Dr. Danilo tá aqui E ele vai esclarecer tudinho Nesse bloco agora passado A gente ficou falando a respeito do silicone, né? Porque o silicone automotivo Como foi aplicado e causou a morte De uma moça aqui na nossa região Ele não deve ser aplicado no corpo E sim este Que é o ideal Que não escorre Que é o certo pro nosso organismo Né, doutor? É isso mesmo E o silicone no bumbum É o mesmo que esse daqui Só num tamanho maior? É o mesmo A prótese, obviamente Ela muda de formato Né, o plano também de você Colocar no bumbum Também é um pouco diferente Mas é basicamente esse Você tem um envoltório De elastômero, né? Dentro do silicone É basicamente esse mesmo silicone Em formato diferente Pra dar o famoso Bumbum brasileiro Que eles dizem Inclusive até lá fora Eles usam esse Esse slogan Pra poder fazer isso Ah, é? Sim Olha só Nossos bumbum são famosos lá fora Então, né? E qual que é a plástica mais pedida No consultório, doutor? É o silicone nos seios? Olha, é uma das O silicone A prótese de silicone E a lipoaspiração São as campeãs Sim, a lipoaspiração É a campeã De pedida no consultório Obviamente que a gente pode Associar ou não, né? As cirurgias A prótese Sempre respeitando Cada paciente Avaliando a necessidade Realmente de cada paciente Mas a gente pode fazer A prótese tranquilamente A lipoaspiração Abdominoplastia Às vezes tem alguma paciente Que também precisa Reduzir a mama Não necessariamente Precisa colocar o silicone Então, como você mesmo citou A prótese de glúteo Não é tão procurada Até mesmo porque O corpo da mulher brasileira Já é um pouco diferente Mas também tem procuras Muito bem E doutora, eu fiz uma pergunta No outro bloco, né? Dá pra perceber Quando uma mulher Vamos falar mulher, né? Que eu acho que é o mais comum Vai até o seu consultório Pra colocar uma prótese Não porque ela está Bem resolvida E decidiu que é hora De colocar Porque ela quer colocar E sim pra agradar O marido Pra agradar O namorado Pra, como a Fabi Diz, pro marido Deixado sem fiel Ou alguma coisa assim Como que você Médico, né? Consegue distinguir Isso pra Não colocar Numa pessoa Que não tá tão Preparada E depois pode até Se arrepender Sim, é uma tarefa Bastante árdua, né? De a gente poder conversar Com o paciente Tentar tirar as expectativas Do que o paciente Espera da cirurgia E dentre essas perguntas A conversa Geralmente a consulta Em torno Em uma hora de conversa Aquele primeiro contato Que você tem com o paciente Você acaba conversando Perguntando algumas coisas Pra ela do dia a dia O porquê que ela quer fazer Aquele tipo de cirurgia E você acaba identificando Mas realmente Tem pacientes Que chegam ao consultório Realmente querendo Achando que aquela parte Do organismo dela É o que tá causando O mal estar No relacionamento E muitas vezes A gente vê que não é Às vezes você Acabou operando Um paciente E vê depois Mais pra frente Que ela só vai Transferir a responsabilidade Pra um outro local Que a cirurgia Não foi a Não resolveu O problema dela E é comum, doutora Esse tipo de É comum É comum E elas falam Não, eu quero colocar Porque Tô sentindo que falta Isso pra melhorar Meu relacionamento Então dá uma apimentada No relacionamento Chega a resposta Chega a falar Algumas falam Algumas falam Elas até acham Ah, eu não tô Tô indo na academia Não consigo perder peso E aí esse peso Eu quero fazer ali Por conta disso Enfim Ah, eu acho que A minha mama é pequena Eu vou pôr a prótese Porque eu acho Que meu marido Não gosta desse Desse aspecto em mim Então você acaba Mostrando pra ela A real necessidade Que ela tem Então através De muita conversa O paciente confiando Em você Ele vai acabar Se abrindo Você já chegou A não fazer Uma plástica Sim Acho que várias Por conta disso De você sentir Que a pessoa Tá insegura Eu acho que A cirurgia plástica Ela tem que ser Bem indicada Não dá pra você Fazer a plástica Em todos os pacientes Você tem que ver A real necessidade Às vezes elas chegam Com uma expectativa Superior do que realmente A cirurgia pode dar E você contraindica O procedimento Claro, né? Mas esse é o ponto Você realmente fazer A cirurgia em que realmente precisa Muitas vezes a paciente chega Com algum Achando que o problema dela É no nariz E não é Em outro local Enfim Ela tem o formato do rosto E a gente Conversando com ela A gente tem que mostrar Pra ela realmente Onde que ela precisa melhorar Muito bem Doutor, eu vou me despedir De você aqui Na televisão Mas eu sei que você vai Continuar comigo na internet Então você é em casa E tem qualquer dúvida Você pensa em operar o que? O que te incomoda? É o seu nariz? É a sua orelha? É o seu rosto? Sua mama? A lipoaspiração? Você tem alguma dúvida? Então você vai lá E conecta agora no Facebook Você que já tá no Facebook Você continua Que a gente vai ficar Um período extra a mais Pra responder todas as dúvidas Tá, doutor? Muito obrigada, viu? Por ter vindo, tá? Obrigado, tão continuidade Valeu Tem que mandar um beijinho Pra quem que tá pedindo beijinho? Daniele de Birigui Um beijo Ela fez a cirurgia Tá se recuperando Faz uma semana Tá assistindo a gente Aí Mande as perguntas Ela fez um bom profissional Aí tá se recuperando em casa Boa recuperação pra você Tá bom? Aí, viu só? Você fez direitinho Obrigada, viu, doutor? Até já Deixa eu conversar com a Fabi Mais um pouquinho Você viu, Fabi? Muita mulher vai lá Colocar só pra dar uma galerinha No marido Exatamente Ah, se tiver certa disso E tudo bem Tudo bem, né? Essa é uma coisa Que tudo bem É pelo outro Mas é por mim também Que seja um sentimento legítimo Isso Que vai melhorar a vida dela E também vai dar pimentar Exatamente Aí tudo bem Agora só pelo outro Não tem significado E, Miriam, é muito legal A gente falar Que é assim O básico pra que o seu relacionamento Não vire sofrimento Primeiro Observe que tipo de relacionamento Você está Certo Você dá mais do que recebe Onde estão suas expectativas? Em você mesmo ou no outro, né? Porque o melhor relacionamento É onde eu tenho expectativas Sobre mim mesmo O outro eu vou conhecer E saber as limitações dele E ver se a gente se complementa Mas não coloque as suas expectativas Todas no outro Certo Ninguém veio pra te salvar, né? As pessoas vêm Pra serem companheiras Pra andarem lado a lado, né? Não existe a história da princesa Do príncipe Sem idealizar Porque aí você se frustra E gente frustrada É raivosa, né? Aí a gente fica frustrado Fala pro outro Mas você não é aquela pessoa Que eu imaginei Você me decepciona todo dia Coitado do outro Aí a primeira pergunta que eu falo É decepciona do quê? Né? O que você espera? Né? Teve promessa Você conheceu direito Então calma As expectativas são suas Sobre você mesmo Se conheça Observe teu relacionamento Permita conhecer o outro E não cobre aquilo Que não foi prometido E outra coisa Se houve promessa também Vem que hora, gente? Porque tem hora que a gente Fala algumas coisinhas, né? Ai, não é? Quando você tá apaixonadinho Uma semana de namoro Você promete Exatamente, né? Você nem é quem você é E tá naquela hora maravilhosa Você fala Ai, amor A pessoa vai falar o que ela quiser O que você quiser ouvir, né? Não é verdade? Então assim, presta atenção Relacionamento é maturidade É respeito É autoconhecimento Primeiro a gente namora a gente Pra depois namorar o outro Ó, que coisa E tem muita ilusão também Nesse comecinho, né? Então a gente vai falar Sobre tudo isso agora Continuar na internet, tá bom? Inclusive fazer o questionário Todinho Que a Fabi trouxe Pra saber se você tá Num relacionamento legal Ou se tá meia boca Você já precisa, ó Começar a Ou melhorar Ou sair fora dele De uma vez por todas Fabi, vou me despedir de você Aqui na TV Muito obrigada Mas eu sei que a gente vai Continuar nosso bate-papo Obrigada por ter vindo mais uma vez Obrigada a você Valeu Querido Zach Você já está Completamente realizado Então você nem precisa Aprender mais nada hoje Brincadeira Eu quero que você me fale Da sua agenda de shows Maravilha Hoje eu estarei em Catanduva No Brawl House Pub É aqui, né? Hoje eu estarei em Catanduva No Brawl House Pub Com a minha banda Fazendo especial A Nando Reis E vai ser uma noite De várias canções de hits Aí desse cara Grande compositor Da cena nacional Adoro E amanhã estarei Numa festa particular Festinha massa Legal Legal E é isso aí Posso mandar uns abraços Para os meus apoiadores A vontade de contar Já está aí embaixo O telefone O site dele Direitinho já está aqui Ó gente, tá? Você vê que ele faz também As festinhas Para você Já deixar O meu Instagram também Quem quiser me seguir Nas redes sociais Instagram É arroba Zach Mônico Beleza? Do jeito que está aí No site Aí na tela Beleza galera? Fechou Eu quero agradecer Eu quero agradecer A agência de marketing digital Tio Inbox Pelo apoio A DC Contabilidades E H3C A produtora Que está me patrocinando Juntamente com esse Fazendo esse Lyric Video Que eu vou lançar Na terça-feira agora Nas minhas redes sociais Me sigam aí galera No Facebook Instagram E Youtube Vai ser lançado lá Essa canção Para toda a vida Na versão acústica Lyric Video Muito bem E é isso aí Um abraço Para todos vocês Que assistiram aí Show de bola Mas a gente também Vai continuar Depois da internet Certo? Vamos continuar Muito bem Vai ficar aqui comigo Mais meia hora Então tá aí Já estou falando para você Tá no Facebook Não saia Você que está na TV Corre lá para o Facebook Se conecte Para tirar suas dúvidas Já vai mandando No WhatsApp aqui Tá bom? Que a gente vai diretamente Eu vou ler aqui no ar O que você mandar para mim Tá bom? Muito obrigada Pela sua companhia Fica com Deus Um ótimo final de semana Muito obrigada E até segunda-feira Tem mais Isaac, por favor Vamos encerrar nosso programa De sexta Vamos nessa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra o que os astrônomos diriam O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse que eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Que em sua nova casa que abriga agora trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Que eu fui lá fora, vi dois sóis, um dia e a vida que ardia sem explicação 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 Explicação